São 11 horas e 35 minutos, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. O assunto agora é política e política no interior do Estado, especificamente em Coari, tem sofrido mudanças intensas no panorama político e isso tem afetado diretamente o povo coariense, porque a Prefeitura não tem tido condições de governar e de desenvolver projetos essenciais para o crescimento e melhoria da qualidade de vida da população. José Amaral, em dois anos, cinco prefeitos passaram por lá e o atual, que é o Raimundo Magalhães, tem sofrido com essa instabilidade política e toda essa história que Coari viveu nesses dois anos. É o que a gente vai ver agora, vai na tela. Desde 2013, quando o então prefeito do município, Adail Pinheiro, foi afastado do cargo, acusado de comandar uma rede de exploração sexual de menores, Coari vive um dilema político. Em 2013, Adail, do PRP, saiu da Prefeitura. Quem assumiu foi o vice Iggson Monteiro, do PMDB. Pouco depois, ele deixou o cargo. O lugar foi ocupado interinamente pelo vereador Merello, do PTC. Em seguida, Eliseu Monteiro, do PMDB, então presidente da Câmara e irmão de Iggson, ocupou a Prefeitura. O último que esteve à frente do cargo foi Irã Medeiros Dudem. E a dança das cadeiras à frente da Prefeitura do município só trouxe dor de cabeça para os moradores. Passando muita necessidade do povo. Somente quem não tem profissão, essas coisas, está difícil a situação. Tanto a parte da saúde, como a educação, precariamente está funcionando. Raimundo Magalhães assumiu o cargo há duas semanas, mas a oposição ainda tenta invalidar a posse do prefeito. Ele diz não se incomodar com a situação. Eu fui o único candidato ficha limpa em 2012, né? Então, conquistei meu espaço, fiquei em segundo lugar, né? O prefeito foi cassado, prefeito e vice. A vaga está aberta, é um direito meu. O prefeito ainda trabalha para nomear os secretários, o que deve fazer nos próximos dias. Nos últimos dois anos, Coari teve pelo menos cinco prefeitos, mas nenhum permaneceu muito tempo no cargo. A instabilidade política tem refletido nos problemas do município e isso tem deixado a população insatisfeita. Desvio de dinheiro, de verba, mas trabalho ninguém viu não. Boa parte da população está empregada no setor público, mas os salários estão atrasados a pelo menos um mês. Sem dinheiro na praça, o comércio para. Dona Rosângela é a dona dessa loja de roupas. O povo não recebe, né? Aí o comércio também é prejudicado, porque o dinheiro não circula, né? Por aqui, a posse de um novo prefeito é a esperança de dias melhores. O de mais aceitação, por enquanto, é o desse novo prefeito. É a esperança que nós temos em Deus e a ele, porque os outros que entrou nenhum presta. Tá entendendo? Os outros que entrou não valem nada. É só para meter no bolso e deixar Coari no desprezo. Mas até lá, Raimundo Magalhães terá trabalho. É que, segundo ele, assim que assumiu a prefeitura, encontrou o cofre zerado. As contas da prefeitura, dia 16, estavam todas zeradas. Solicitei os extratos do banco. Nós vamos fazer um relatório, enviar para a imprensa, enviar para os órgãos. Outro problema foi que os contratos licitatórios sumiram do armário e foi preciso uma ação de urgência para resolver a situação. O que a prefeitura pode fazer é encaminhar essa notícia aos setores, aos órgãos competentes, como a polícia, o Tribunal de Contas, o Ministério Público. O prefeito tem até o final do mês para levantar fundos e pagar as dívidas. O recurso pode vir dos royalties que o município recebe por conta da exploração de petróleo e gás natural. Mesmo com pouco tempo à frente da prefeitura, Raimundo foi acusado de tentar vender uma secretaria do município por 150 mil reais. Nesta semana, o prefeito esteve aqui em Manaus. Ele decidiu espontaneamente entregar o celular ao secretário de Segurança Pública para perícia no aparelho. Eu acho que a gente tem que tentar diminuir um pouco tanto a especulação, tanta confusão e tentar se voltar um pouco para o povo de Quari, para as pessoas de Quari, para quem mora lá e que está passando esses dois anos de instabilidade política. É muito difícil tirar prefeito, colocar prefeito. Prefeito passa 15 dias, passa 20 dias, passa 3 meses, passa 4 meses, enquanto que todo o nosso entendimento político é de que pelo menos o gestor do executivo precise de 4 anos no mínimo para poder fazer um serviço com início, meio e fim. E muitos não conseguem nem dar conta do recado em 4 anos. Imagine você, nos últimos 2 anos, ficar esse chove no molha com um monte de prefeito que passa pela gestão do município de Quari e não consegue dar continuidade a nenhum trabalho. Porque cada um tem uma cabeça, cada um tem um entendimento sobre como melhor gerir o município. Aí chega lá, muda, passa 3 meses, passa 4 meses, passa 15 dias e fica mudando aí como se não tivesse nenhum comprometimento com os moradores de Quari, com a população de Quari. É importante nesse momento, pronto, foi decisão do Tribunal Superior Eleitoral, é o Raimundo Magalhães que é o prefeito, agora vamos se empenhar para que ele tente fazer um trabalho da melhor forma possível. E principalmente, o Tribunal de Contas do Estado não pode fechar os olhos e investigar. Afinal de contas, cadê esse dinheiro? O que foi que passou, quem foi que levou, o que foi que ficou, para se chegar a um consciência e apurar a responsabilidade de quem de direito. E o Ministério Público do Estado também apurar a possibilidade de improbidade administrativa, viu, Amaral? Porque, afinal de contas, se houve, se sumiu o dinheiro, o caixa está zerado. Como é que pagam os servidores públicos? Como é que pagam os funcionários? Como é que pagam os fornecedores sem dinheiro na Prefeitura? Então, tudo isso precisa que os órgãos públicos, os órgãos fiscalizadores, voltem seus olhos com a maior urgência possível para a Aquari, para que se apure responsabilidade. Não é assim, é muito fácil você ir lá, registrar a candidatura, tentar ter um cargo político, se eleger e depois ficar nessa dificuldade toda e ir usando o dinheiro público de forma errada. Então, é preciso que os órgãos fiscalizadores tomem providências e mais do que nunca, é preciso que o prefeito atual, Raimundo Magalhães, tenha esse compromisso junto aos moradores de Aquari e junto à população de Aquari, para que Aquari consiga andar. Porque tem dois anos em Aquari e está parada, viu, Amaral? Muito bem. Marcia Lasmar, isso que você falou é importantíssimo no que diz respeito à Aquari. A gente observa que a cidade, infelizmente, vem pagando por uma divisão, uma divisão política que não existe só na época de eleição. Dentro de uma democracia, é interessante que a gente tenha, assim, a figura da oposição. O problema é que em Aquari existem várias oposições. E essas oposições seguem no meio do povo, mesmo depois das eleições, o que, infelizmente, vai contra o princípio democrático de acatar a decisão da maioria. E isso tem causado um problema sério de governabilidade. Aquari não consegue ser governada, não se consegue iniciar e concluir um projeto nessa cidade. As pessoas que entram estão de olho simplesmente na arrecadação municipal e não no que fazer com o dinheiro de Aquari para transformar esses recursos em benefícios diretos para a população. Está mais do que claro que é isso que acontece. Agora, uma outra questão é séria. E eu gostaria de levantar isso aqui como uma obrigação. Obrigação que tem o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Obrigação que tem o próprio Ministério Público. Que tem os vereadores de Aquari. A responsabilidade que essas entidades têm com a população. De checar. De saber o que está acontecendo com o dinheiro de Aquari. A gente não pode simplesmente noticiar aqui que entrou um administrador, ele saiu com cinco dias e limpou os cofres públicos. Porque é o que vem acontecendo. Para onde está indo o dinheiro de Aquari? Se os fornecedores não estão sendo pagos. Se as obras não estão em andamento. Se as licitações estão canceladas. Para onde está indo o dinheiro de Aquari? Uma coisa é certa. Em benefício para a população ele não tem sido revertido. Não tem. E isso fica muito claro. Onde estão os órgãos de controle externo? Eu fico perguntando. Cadê o controle? O que se faz com esse dinheiro? É absurdo o que acontece em Aquari, Marcelo Asmaim. Mais absurdo ainda. Serve de alerta para os outros municípios. Não é bom que o povo se divida. A eleição, o resultado da urna, precisa. Precisa ser observado. E é observado com muito carinho. Porque é o princípio da democracia. Acabou a eleição, deixa quem foi eleito governar. Agora, transformar uma cidade em uma briga política, dá nisso. Aquari está pagando um preço alto. Muito mais alto do que o dinheiro que foi, de alguma forma, usurpado dos cofres públicos. O morador, o eleitor de Aquari, ele tem que avaliar qual é o verdadeiro valor para cada um daqueles que passaram pela prefeitura. E, principalmente, entender que o verdadeiro gestor, o gestor que briga pela melhoria do município, que briga pela evolução daquela cidade, é aquele gestor que sabe recuar na hora que tem que recuar e deixar que o outro faça o trabalho. Muitas eleições virão pela frente ainda, Amaral. E muitas oportunidades de mostrar um bom serviço também virão junto com as eleições. Então, nesse momento, deixa quem está aí, quem é o Tribunal Superior Eleitoral. Veja você. Foi o Tribunal Superior Eleitoral, junto com o pleito que aconteceu lá em 2014, que definiu quem era que era o responsável pelas eleições, 2012. Quem era que era o responsável pelas eleições e quem vai assumir agora a gestão de Aquari. E isso precisa ser obedecido. São 11 horas e 45 minutos. Tem telespectador na linha do programa da comunidade. Alô? 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 Com quem eu falo? Bom dia, Fátima Nazmá. Sou Ivanete da Costa. Eu queria fazer uma reclamação, Fátima Nazmá, pela sim. Nós aqui no José Melhor 4, aqui... Não, aumente também, melhora um pouquinho o meu retorno. Só um minutinho, Ivanete, por favor. Eu já te ouvi de novo. Melhora um pouquinho o meu retorno. Ivanete, abaixa um pouquinho o volume do seu televisor. Ok. Pode falar. Tá me ouvindo, Fátima Nazmá? Tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo, Ivanete. Pode falar. Eu queria falar, eu queria, eu queria que alguém nos ajudasse. Nós estamos aqui no Viver Melhor 4, aqui perto da Espoá, que agora é a Ceprão. Fátima Nazmá, a gente não conseguiu... É Márcia, tá aí, Ivanete. ...para pegar o ônibus do outro lado, porque não tem uma faixa de... Vai ter pedestre. Então, a gente passa mais de 40 minutos esperando o favor do motorista para a gente atravessar a rua, Entendeu? Para pegar o ônibus. E é muito perigoso. Os ônibus não param, são veículos pesados. A gente não tem como atravessar, porque são duas vias. Entendeu? Tem uma passarela. Falam que vão fazer uma passarela quando inaugurar o hospital. Meu pai e minha mãe são idosos. Eu não consigo atravessar. Então, Fátima Nazmá, se eu vou fazer alguma coisa, quando alguém morrer, e vai morrer muito, atropelado, porque não tem como atravessar a rua. Então, se você for fazer uma enquete lá, uma entrevista, se você for atravessar comigo, eu acho que você vai ver o tanto que a gente espera para atravessar a rua. Eu acho que nessa rua, Ivanete, nem precisa mais de uma faixa só. Precisa de um sinal mesmo, para que os pedestres, para que aquelas pessoas que transitam ali pelaquela rua, consigam passar. Porque botar só a mão lá estendida ali na faixa, eu acho que se existir uma faixa ali, só não vai adiantar. Fala com a nossa produção, Amaral. Amaral está aqui comigo, eu acho que por a via ser larga, por ter ali mão e contramão, até que o pedestre consiga passar da primeira faixa e consiga atravessar a segunda, é um longo percurso. Acho que o sinal é o que fica melhor ali. E aí a gente vai falar, fala com a nossa produção, que a produção vai tentar manter contato ali com o órgão responsável, para poder tentar ver esse pleito e principalmente pedir aí para saber a possibilidade de se instalar o sinal ali naquela região. Ela está reclamando principalmente, Amaral, ali daquela região onde tem o hospital. Parece que é de difícil o acesso ali naquela área. Então, a Ivaneste está representando os moradores do Viver Melhor 4 e reclama... Avenida Torquato Tapajós, Marcelo Asmata. Torquato Tapajós é um problema seríssimo. E olha, foram inúmeros acidentes já registrados ali naquela área, em frente ao hospital da Zona Norte. E continua acontecendo acidente ali. Logo à frente já tem um sinal para pedestre que fica em frente à comunidade São Pedro. Mas à frente tem outro sinal para pedestre. O que precisa, na verdade, é de uma nova maneira de pensar a travessia de pedestre na Torquato Tapajós, porque tem carro demais. E se você coloca um sinal, Marcelo Asmata, o trânsito vai congestionar e congestionar muito. Já não pode se pensar em sinal, tem que pensar em passarela mesmo. Tem que fazer um investimento logo, a longo prazo, colocar a passarela, que é a maneira segura que o pedestre tem para atravessar. Ainda mais em frente a um hospital, Marcelo. Pois é, Amaral, isso aí tem que ser discutido, principalmente com acesso, a passarela com acesso, né? Para poder ver qual é a melhor solução, principalmente para quem é cadeirante, quem está precisando ir ali para o hospital. Rapidinho, Amaral, a gente vai falar agora de futebol, você vai falar já já sobre a torcida lá do Campeonato Carioca e Campeonato Paulista, né? Eu vou perguntar o que você tinha nesse papel aí. É, agora eu vou dizer o que eu tenho nesse papel aqui. É um beijo que eu quero mandar para o Jackson, conhecido como Loucura. Siga o que o Jackson fala aí em Irunepé. O Jackson mora em Irunepé. Eu quero mandar um abraço bem grande para o Jackson. Loucura, um beijo para você, viu? E diz que é fã dos apresentadores, Amaral. Ele também é fã teu, viu? O Loucura também é fã teu. E eu quero mandar... Do Amaral e da Fátima, o Alarmal. Eu quero mandar um beijo também, muito especial. A gente falou de Coari agora aqui. E a gente está recém lançado o nosso sinal lá para Coari pelo 25. E quem está lá tomando conta lá dos negócios e tal, o meu queridíssimo Biron, que eu sempre chamei de Biron, mas na realidade não é Biron, é Biron. Biron está assistindo a gente desde a semana passada que o Biron, Amaral, pede beijo aqui da gente, abraço da gente. Biron, um grande beijo. O Biron é o nosso patrimônio histórico. O Biron está aqui na TV em Tempo, desde a época que era a TV Manaus, lá na Saldanha Marinho, continua conosco aqui e está fazendo trabalho lá em Coari, na retransmissão do nosso sinal. Um beijo, Biron. Pronto, dado o recado. Amaral, agora fala das torcidas. Pois é, eu ia perguntar se o Biron é vascaíno ou é santista, você sabe? Acho que ele é Esporte Recife. Quando eu não sei, eu jogo logo a pessoa para torcer para o Esporte Recife. A verdade é que ontem, por conta das finais do Carioca e também do Paulista, muitos amazonenses se reuniram para torcer, e torcer fervorosamente aqui na capital, meu amigo. O resultado de tudo isso a gente acompanha na reportagem. E já já nós vamos comentar o retrospecto dessas grandes finais, inclusive falar do Remo. O Alô Colônia Paraense, hein? O Remo, campeão paraense, nesse 2015, conseguiu levar bem o campeonato Remo. Solta a reportagem na tela aí, Cristiano. Já já a gente comenta. Cristiano, tu é santista ou é vascaíno, Cristiano? Hã? Santista, então solta aí. De cara pintada, a torcida Mancha Verde lotou essa casa no bairro Flores. Aqui não existe idade, mas a paixão pelo time. Paulista a gente não vence há sete anos já, mas esse ano a gente vai quebrar o jejum. Hoje, mais uma vez, a gente está lotando a sede para incentivar o Palmeiras. O campeão paulista de 2015 entrou em campo perdendo, mas isso não desanimou essa turma. Esse santista liberou a casa para a torcida Sangue Jovem se reunir. A casa está sempre aberta para todos os santistas de Manaus. Se quiserem fazer parte, quiserem comparecer, a expectativa é que o Santos conquiste mais uma vitória na Vila Belmiro, nosso caldeirão, e espero que essa vitória, com certeza, vai ser nossa. A torcida Botachope se reuniu nesse bar na zona centro-sul de Manaus. O Botafogo não levou o título carioca, mas deixou um recado. Somos movidos pelo amor, é uma paixão. Pior é o Flamengo que nem está na final. Desculpa aí, né? Mais de 500 pessoas lotaram esse galpão no bairro Flores. A torcida jovem não escondeu a emoção. A festa não tem fim, não tem hora para acabar. Não tem hora para acabar. Nada mudou, nada mudou. O respeito voltou. O título do Vasco acabou com o jejum de 12 anos sem vencer o campeonato carioca. É beleza, hein? É bacana de ver a torcida ali, né? Agora a gente não pode levar o ato de torcer, de se divertir ali, de enviar aquela energia positiva para o time. Isso não pode ser confundido com violência. Eu acredito que o respeito nunca deixou de estar com o Vasco da Gama. Muito pelo contrário. É um time que impõe respeito constantemente nos jogos que faz. E não é porque agora o respeito voltou, não. O Vasco já é respeitado há muito tempo pelo excelente futebol que leva ali no Rio de Janeiro. A mesma coisa aconteceu aqui, olha. Eu sou palmeirense, torci já há muito tempo pelo Palmeiras. Mas, olha, perdeu e perdeu bonito. Porque o Santos, aliás, em todo jogo, em toda final, alguém tem que levar. Alguém tem que levar. E, dessa vez, fez muito bem o Santos, que deu orgulho para a torcida. Volta lá para a torcida do Santos. Cristiano Loureiro, mostra lá a torcida do Santos mais uma vez. Porque a gente tem um ilustre torcedor santista aqui na nossa redação, Eduardo Asfora. Pega esse microfone aí, Eduardo, e me diz uma coisa. Fica aí mesmo, fica aí mesmo. Fica sentado aí mesmo. Fica sentadinho aí mesmo. E vira para essa câmera aqui, olha. Vira para essa câmera aqui e me diz o seguinte. Está orgulhoso do Santos pela virada bonita, mesmo que tenha sido nos pênaltis? Eu estou sim, porque no início do ano ninguém dava nada para o Santos, né? Até eu lembro que tinha uma manchete que eu estava vendo que era assim. Tinha um dito, o último que saía apaga a luz. Estava todo mundo saindo, o Santos devendo 400 milhões. E ganhou outro em cima do Palmeiras, que tem tudo, né? Tem dinheiro, contratou não sei quantas mil jogadores. E eu sei que mais um título seguida, a sétima final seguida, se não me engano, que o Santos chega, campeonato paulista. E como eu sei que não vai ganhar um brasileiro, pelo menos eu comemoro um título esse ano, né? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita que tanto para o Santos como para o Vasco da Gama, essa vitória dá moral para o brasileirão? Dá sim. Agora sim, tem que só tomar cuidado para não se enganar, porque o Santos precisa melhorar muito, precisa contratar muita gente. O Campeonato Brasileiro tem times mais fortes, inclusive o Palmeiras é até um dos favoritos ao título pelo elenco que tem. Então, mas pelo menos foi uma alegria, né? O Santos tem que ver agora se não vai perder o Robinho, não vai perder o Lucas Lima. Agora, isso aí, essa torcida é para muita gente que diz que não tem torcedor do Santos aqui em Manaus. Tem bastante. Que dizem que só sou eu e o Márcio Souza, que é nosso cinegrafista. Então isso é a mentira, caiu, né? Caiu de pé essa mentira. Mas eu também achei que tem muito. Me dá a imagem de novo aqui da torcida do Santos. Me dá a imagem de novo aqui da torcida do Santos. Olha só, olha, mas tem muita gente mesmo. Tem, tem sim, nossa gente. Lotou, lotou uma casa. Lotou o kitnet. Lotou uma casa. Parabéns, Eduardo. Não, agora a gente deixa a brincadeira de lado. Mas quero lhe parabenizar e parabenizar também meu amigo Márcio Souza, que ficou feliz da vida. Nem acreditava que pudesse dar nessa vitória. E deu, Márcio Souza. Parabéns a você. Parabéns também ao Fred. Ao nosso repórter Fred Rocha. O Fred mandou muito bem torcendo pelo Vasco. Eu acho que essa semana o Fred está com outro semblante, porque o Vascão da Gama ganhou o Campeonato Carioca. Onde 55, Márcio Elasmar, você estava torcendo por quem? Eu quero mandar um beijo. Amaral, eu não preciso torcer por lá. Eu torço só pelo Brasil. Eu quero mandar um beijo para a família Cavalcante Farias, lá da Glória, Aline, meu querido Demar, Demazinho. Todo mundo vascaíno doente. Deve ter bombado a glória ontem. Um grande beijo para todos os vascaínos aí da minha vida. Amaral. Eu torço pelo Pai Sandu no Pará, Márcio Elasmar, mas também quero mandar os cumprimentos a toda a colônia paraense que torce para o Clube do Remo. O Leão papou mais um campeonato. Você entendeu aí, né? Papou. Papou porque eu não posso deixar de falar do papão. Mas o Leão levou o campeonato paraense. E parabéns, está de parabéns aí o Clube do Remo por mais um campeonato conquistado. São 11 horas, 56 minutos. Você que está do outro lado, obrigado pela audiência de todos os dias. Está pronta, Márcio Elasmar. Recado para você de casa. Amaral, deixa comigo. Olha só, gente. Agora eu quero falar de uma marca conhecida em todo o Brasil que está fazendo aniversário. Olha só. De 40 anos. Pois é. Há 40 anos, seu ímã é a vitamina C mais prescrita pelos médicos. E uma dada importante assim não pode passar em branco, não é verdade? É por isso que seu ímã comemora esses 40 anos de sucesso com uma redução de preços na versão de 1 grama efervescente. Isso mesmo. Seu ímã efervescente 1 grama está muito mais barato. É muita economia, gente. Quem faz aniversário é seu ímã, mas quem ganha é você. Já que é para quem prefere a praticidade dos comprimidos, seu ímã tem um comprimido de liberação prolongada que mantém a vitamina C no organismo por mais de 12 horas. Olha que maravilha. E mamãe, para seu filho, a marca ainda conta com o seu ímã em gotas. Pensando especialmente para elas, para as mamães, e vem em embalagem PET, que não quebra. E é o mais prescrito pelos pediatras. Agora você já sabe, vitamina C para a família toda, com 40 anos de tradição, é seu ímã. A marca mais prescrita pelos médicos. Amaral, é contigo. Muito bem, são 11 horas e 57 minutos. Nós vamos trazer informações neste momento sobre a nossa ronda policial. Assim que o diretor Ivan Nascimento preparar, e as informações nós vamos falar da ronda policial do programa agora. Enquanto isso, me dá imagens na tela da comunidade. Destaque de hoje, de comunidade no programa agora, ruas completamente esburacadas. Esta aqui é uma situação complicada, compartilhada por muitos moradores do Rio Piorini, que ligaram para a equipe do programa da comunidade indignados. Disseram para a gente que esta é a situação que eles vivem há muito tempo. Nossos repórteres foram lá e se surpreenderam com o que encontraram. E as imagens mostram muito bem porquê. São imagens fortes que retratam o abandono desta comunidade, e que a gente vai mostrar em detalhes para você aqui no programa da comunidade Jajá. Agora vamos falar de polícia. O corpo ainda não identificado foi encontrado na manhã deste domingo, no ramal do Lube, lá no bairro da Colônia Antônio Aleixo. Estão aqui as imagens, olha. Ramal do Lube, no Colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus. É destaque que a gente vai mostrar já já depois do intervalo, não é isso, diretor? Vamos contar mais esse detalhe aqui para você que está nos acompanhando no programa agora. Mais um caso de execução, volta para cá. Isso é mais um caso de execução que, infelizmente, faz parte de um esquema que faz o tráfico de drogas aqui na capital, e que na hora de cobrar qualquer tipo de dívida não tem conversa fiada não. Mata. É isso que está acontecendo. Na hora de cobrar dívida, mata. E é dessa maneira que esse tipo de crime vem se propagando, e cada dia mais, aqui na capital amazonense, dados da delegacia especializada em homicídios e sequestros, dão conta de que, de cada 10 casos relacionados a execuções como essa, 8 têm envolvimento com tráfico de drogas. Marcelo Asmar. Amaral, esse corpo foi encontrado com um tiro na cabeça, o que mais uma vez corrobora, sim, a hipótese de execução em estado avançado de decomposição, e até então ele não havia sido identificado. É importante aí que se você, de repente, conhece, está com um parente desaparecido, está com um parente sumido, a gente vê que o corpo estava vestido aí com uma calça jeans, uma camisa azul, de mangas compridas, e a gente pede aí para se você tiver algum parente desaparecido, ou conhecer alguém com essas características, que se dirija ao Instituto Médico Legal, porque até então o corpo não foi identificado. Amaral. Meio dia em ponto, a gente vai para o intervalo agora, diretor Combinado. Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta com esse Outros Destaques de Polícia na tela do Agora. Até já!